Olá meus amores, uma muito boa noite, é a Renatinha Online aqui no 12, falando diretamente da nossa primeira edição do Conexão Muay Thai E a Renatinha está aqui com uma garotinha que acabou de passar o rodo, tchê tchê tchê, é isso mesmo O próprio nome dela diz Bárbara, olha só, Bárbara Denise, que lutou categoria 67kg Da equipe, dessa galera que assina o trampo Instituto Marcelo Chotocan, cadê o Marcelo? Infelizmente não está, mas esse é o nosso mestre, não é isso? Vocês estão representando? Todos nós Meus amores, Bárbara, que lutão hein? Conta com a Renatinha, que tanto de louco bonito, deixa eu te ouvir vai Foi uma batalha, acho que desde o começo, desde ladrar, treinar A preparação A preparação, baixar o peso, o corte de peso foi muito doído, todos eles estavam com a gente desde o início Meu mestre que nunca me deixou falhar, tudo que eu fiz lá em cima foi todo o esforço que eles fizeram por mim Bárbara, conta aqui para a Renatinha, qual round que você sentiu que você teve domínio do trampo? O segundo agora, porque o primeiro eu dou uma mexida nela, o segundo eu vi que ela cansou mais que eu Então eu fui para cima Você pensou, morreu no gás, agora eu pego a Renatinha? É isso? Eu sabia que ela não aguentava Se a Renatinha perguntar para você, que golpe que você aplicou na sua adversária, que fez alguns divisores de águas O que você me diria? Porque a Renatinha viu muito tombo, cara A queda e os diretos, a queda mexeu com ela, mas os diretos também, digamos que a queda mexeu no psicológico Mexeu no psicológico, acho que quando toda atleta, quando ele leva uma queda, o psicológico dele dá uma balada E aí a torcida faz, uuuh, o negócio fica mais, e a minha torcida aqui, ó, dá show Bárbara, uma pergunta inteligente para você Se a Renatinha online te desse mais um round, o que você faria de diferente que você não fez, cara? Ajoelhada que meu mestre ficou gritando aqui embaixo o tempo todo Ajoelhada, né? Todo mundo gritou! Joelho, não, joelho! Joelho, é Que joelho é esse, cara? Temos que saber disso? Num revanche, alguma coisa assim? Tem que acontecer alguma coisa, meu Deus? Ela pediu revanche, ela pediu revanche, eu falei, vamos numa próxima Ela quer te pegar de novo, cara? Galera do YouTube, atenção! A gente vai pegar ela de novo, hein? A Renatinha não tá falando nada, quem tá falando são eles Bora, com todo respeito a ela Ela lutou muito, eu falei pra ela lá em cima que ela já era guerreira de subir Uau! Vocês são vencedoras de estar ali, meu Deus do céu Babrinha, técnica, você já deu um show Renatinha agora vai te dar um copo d'água virtual Você vai engolir o microfone da Renatinha online do YouTube Pum! Foi lá pro coração O que que tá aí dentro, cara? Me conta das suas emoções, mulher Tem uma mistura de sentimento, é a primeira vez que eu subo Sempre falei pro mestre que eu sempre quis subir Que eu queria mostrar, independente se eu perdesse, se eu ganhasse Mas eu queria saber se eu tinha potencial pra lutar Então, eu fiz uma melhor lá em cima O que que representa isso pra você? Ah, sinônimo de tudo De vitória, de... Olha, eu nem sei falar Acho que de... Como é que é o nome da palavra? Competência, gás, sei lá Foi muita coisa de lá pra cá Tudo que eu fiz até aqui Não só eu, mas todos eles comigo, entendeu? Nunca soltaram minha mão E eu também sempre fiz um esforço danado Eu trabalho, ontem eu cheguei às 3 horas da manhã Em casa, acordei às 8 E a gente veio de lá pra cá A gente quebrou a van Descendo pra cá A gente quebrou a van Acabou Novo mecânico ali, ó Arrumou a van Nem é mecânico Mas ele arrumou a van Que equipe completa É... Quebrou um negócio lá Ele arrumou Desceu debaixo da van A gente tava descendo pra Alexânia A gente conseguiu chegar Chegamos aqui Já tava começando o evento E a gente falou A gente não tá vindo ao passeio Que garra Aqui a gente é sinônimo de garra A gente não veio pra brincar A gente foi pra mostrar serviço Esse nome aqui Não é um nome Não é um nome que todo mundo conhece Mas aonde a gente passa A gente tenta mostrar Que a gente pode Em qualquer evento Mostrar que a gente é guerreiro Que a gente tem guerreiro Que pode subir e mostrar o melhor Deixa a Renatinha falar com vocês Vem aqui, por favor Chega pra cá Ele que tá representando aí O Marcelo Tudo bem, meu querido? Tudo bem Conta aqui pra Renatinha Você como córner O que que você achou Da luta das meninas? É excepcional Todas as duas deram O máximo de si Já era esperado disso Uma era assim Estreante Então eu imaginei Que elas viessem Com força total Mas é como eu falei pra Bárbara Uma tem que vencer E a que vai vencer A que tem mais vontade A que mais tá preparada Psicamente Psicologicamente Ela ouviu você? Ouviu muita coisa A gente falou sobre o sítio frontal A gente falou sobre os golpes retos Jab direto Aí no final Ouvi que poderia colocar a ajoelhada Então a gente Pediu o sítio O tal do joelho É Dessa vez não deu Mas na próxima com certeza Que ela vai estar mais preparada ainda E vai usar o joelho Que ela tem um envergadura legal E é isso Eu tenho uma gratidão muito grande Pela confiança Pela paciência Porque ela guardou muito tempo A Bárbara Ela rala muito O pessoal dela Ela tem pouco tempo de treino Ela teve uma lesão no joelho Com um tempão sem treinar Com um tempão Achou que não ia conseguir voltar Então foi uma superação muito grande Então Minha admiração profunda Por essa guerreira Tanta superação Que a Renatinha tá vendo emoção nessa mulher Ô gente Deixa a Renatinha fazer uma perguntinha pra você Pode? Pode O que representa essa vitória pra você? Não tô falando do Anak Muay Que é a lutadora de Muay Thai Tô perguntando pra essa mulher Superação A única coisa que eu posso falar Só superação Por tudo até aqui De 0 a 10 Qual é a nota que você dá pra luta dela? 1.000 0 a 10 2.000 Você? 3.000, 5.000 Chega pra cá essa galerinha A Renatinha não é exorcista Chega pra cá 0 a 10 A luta dela? Sem comentários Nota 1.000 Meus amores Sabado Você ganhou Junta todo mundo aqui A Renatinha quer ouvir Bem alto O nome da equipe de vocês Pra arrebentar esse ginásio 1,2 e Fui Marteiros Fui Marteiros Fui Eita Fui 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 Fui